Olá galerinha que acompanha a gente no canal da Marcenaria Fino Acabamento Para quem ainda não me conhece, meu nome é Edilson Abrindo mais um vídeo para você galerinha E estamos aqui hoje por um motivo muito especial Estou comemorando com vocês aí dos nossos primeiros mil inscritos Graças a Deus pessoal, graças a Deus e a vocês aí com um apoio, com um carinho Se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando Aprendendo aí comigo aí, o pouco que eu sei, eu estou ensinando a vocês aí A produção de marceniro Então eu fico feliz, onde eu comecei aí há dois anos e meio, três anos atrás Comecei a compartilhar alguns vídeos aí no assunto de marcenaria E comecei a acompanhar vocês e vendo aí que está ganhando boas proporções E o canal está crescendo por causa de vocês É isso aí galera, chegamos a mil inscritos Chegamos aos nossos primeiros mil inscritos Alcançamos essa marca aí Que é um pouco trabalhosa para se alcançar Mas com persistência, com dedicação E pensando sempre em vocês Sempre levar a profissão para vocês Entregar o ouro para vocês Agregar valor na vida de cada um de vocês Que estão aí Do lado de lá, assistindo o amigo Edilson aqui Meu muito obrigado Meu agradecimento pessoal E eu vou deixar nesse vídeo de hoje aí Como a gente é marcenheiro Eu não comprei a placa Porque mil inscritos no YouTube Ele não te dá a placa Muitas pessoas compram essa placa comemorativa aí Para comemorar com vocês Né, os nossos seguidores amigos Só que nesse vídeo de hoje Eu vou deixar para vocês as etapas da construção dessa placa Mas eu vou dar um spoiler para vocês Vou mostrar para vocês Como ficou agora Mas veja o vídeo nosso até o final Para vocês, quem sabe, né Possa querer fazer aí Coisinha É uma placa pequena Como eu falo nos meus vídeos Sobra de material E está aí para vocês Eu vou mostrar agora E vocês deixem nos comentários aí O que vocês acharam dessa plaquinha Por trás Ela é sempre Tem só um lugarzinho aqui Para poder prender a parede E do lado de cá Tchan, 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 tchan Olha que coisa mais linda, galerinha Isso aqui É vocês aí me ajudando E eu estou animado com vocês Como eu falei Vocês estão me ajudando E eu vou continuar nessa pegada Trazendo o vídeo para vocês Fala para mim o que vocês acharam dela Deixe seu like Que é muito importante Esse like de vocês aí Esse engajamento que vocês trazem O comentário O compartilhamento É o que está fazendo O nosso canal chegar hoje A essa tão esperada marca Dos mil inscritos Muito obrigado Eu agradeço de coração A todos vocês que estão aí E podem contar comigo O Elilson vai te entregar o ouro Sem mais delongas E sem enrolação Vamos para o vídeo Vamos comigo, galerinha Comemorar junto aí Essa marca alcançada A marca dos mil inscritos Galerinha, lembrando a vocês aí Que eu pesquisei a medida É a medida padrão É a placa que eu estou fazendo Para a gente Eu estou fazendo Pelas medidas Que é vendida É comercializada aí E aí o próprio YouTube Te fornece essa placa Quando você atinge aí Cem mil inscritos O YouTube Ele te fornece Agora mil inscritos Até chegar cem mil inscritos Ali Antes de chegar os seis mil Cem mil inscritos Vocês Não ganham essa placa Nós não ganhamos Essa placa do YouTube Iniciando aqui o corte Eu fiz um esboço Fiz um gabarito Que vocês podem acompanhar aí É esse seis milímetros Branco Faço o corte certinho Com as medidas Que eu acabei de falar Para vocês aí Que é a medida padrão Né Faço aí o lixamento Deixando bem certinho Para quê? Para que a gente consiga Agora dar início Aí o corte Da placa preta Então seis milímetros Branco Seis milímetros preto Eu fiz esses cortes Aí através do gabarito Que eu já tinha mostrado Para vocês Coloca aí uma fita crepe Para poder marcar Né Para poder quando for cortado Ter como ver Esse corte E já mostro aí No flash Né Uma velocidade de luz Que eu já cortei Aí preparo Os dois seis milímetros Na mesma medida Tanto o branco Que vai ficar no fundo Quanto o preto Tem uma pós-pórmica Aqui na minha marcenaria Vermelha E ela tem um lado texturizado Mas estrategicamente Eu colei esse lado De textura Para baixo Porque o outro lado Ele é brilhoso E dá mais um charme Né Fica espelhado Fica lindo Fica quase igual A placa aí Que é comercializada Na placa dos mil inscritos Agora vamos dar acabamento Aí na parte interna Com a fitazinha preta Né Para ficar legal Para dar aquele charme Tudo é acabamento Galerinha Tudo é acabamento Então a gente faz Essa Essa fitagem Na parte interna Do corte Ali Onde fica Onde vai ficar O playzinho Ali do YouTube Né Gente É muito satisfatório Você está fazendo Aí A sua Própria Própria placa No meu caso Eu pensei Até em comprar Tal Espera aí Não A galerinha Está me ajudando Está se inscrevendo Está dispondo Do seu tempo Para assistir meus vídeos Então Nada mais justo Vou fazer a placa Do YouTube Eu fiquei pensando Vai ser um desafio Legal Um desafio Um desafio Bem agradável Que eu vou poder Compartilhar Com o meu público Com a galerinha Que acompanha a gente Nos vídeos Então vocês acompanham Que eu já fiz A parte da fitagem Estou dando aí Uma limpezinha Com o nosso Refrutor de limpeza Para vocês ver Que eu colei ali O vermelho no fundo Estrategicamente No ponto exato E agora Estou passando cola Nas duas placas Placa 6mm Branca e a preta Para unir agora Uma na outra Isso aí Ela vai dar 12mm 13mm De placa E a gente faz Um playzinho Pessoal Um playzinho branco Para ficar bem idêntico Aí a placa Do YouTube Eu fiz esse playzinho Em branco Também de 6mm Que deu um charme Deu um alto relevo Bem legal Muito satisfatório Galerinha Muito satisfatório Fazer E curtir cada momento Da construção Dessa placa Aí Porque é um marco Que a gente Busca alcançar Depois que a gente Viu o canal Dando Aquela Devida Aquele devido Crescimento E vendo Que vocês estão gostando Do nosso conteúdo Então Cada Cada minuto Que eu fiz Essa plaquinha Para mim Foi muito bem Aproveitoso Gostei demais Continuando Continuando Eu estou dando Acabamento Na parte Externa Que vocês estão Vendo Para dar Aquele Tafitado preto Na parte Interna Onde fica o play E a parte De fora Que é o acabamento Que isso é fundamental É fundamental A gente Dar o acabamento Em tudo Naquilo que a gente For fazer Ter esse capricho E vocês podem Acompanhar Que está Ficando legal Só De ver Sem antes Estar pronto Aí você Está tendo noção De como é É bonito Essa plaquinha Como ela está Ficando legal Como ela está Ficando charmosa Aí é com carinho Dando meus acabamentos Porque Essa trilha Que a gente Percorre Essa caminhada Que a gente Percorre Para alcançar Os mil inscritos No início É um pouco demorado Mas a gente Com perseverança Com persistência E acreditando A gente alcança Os nossos objetivos Aí olha Como é que ficou O playzinho Já colado ali Já perfeito Agora vamos botar O Prendedor O local Que a gente vai Fixar a parede Gente É muito lindo O detalhe Dessas letras Eu encomentei Essas letras Numa gráfica Aqui próximo A minha região Foi difícil Pessoal Foi difícil Quase que eu não consegui Essas letrinhas Aí Mas graças a Deus Deu tudo certo Eu consegui Essas letras Essas letras Para Endorçar mais Aí Completar o trabalho 100% As letras Com os dizeres Marcenaria Fino Acabamento Parabéns Por superar A marca 2000 Inscrito Parabéns A marcenaria Mas Muito em função Disso São vocês Vocês que chegam Aí O youtube Está recomendando Meu vídeo Vocês vão lá Assistam Nossos vídeos Deixem Seu comentário Deixem Seu like Vocês que estão Compartilhando É fruto Do trabalho Conjunto Meu Daqui Do lado De cada câmera E de vocês Aí No Desrespeito No que Desrespeito A assistir E também Causar Esse engajamento Né Vocês vão lá Deixem o like Deixem o comentário E também Compartilhem Isso é muito bom Galerinha Isso é satisfatório Então É uma dupla É vocês Daí E eu Daqui Junto Conquistando Os nossos Escritos Né Né Aumentando O nosso Público E dessa forma Estar podendo Aí ajudar Toda essa galera Que quer Que quer Aprender a profissão De marcenaria Sem enrolação Como eu sempre falo Como eu sempre Bato Nessa Tecla Meus amigos Eu vou te entregar O ouro É por isso Que eu gosto De vocês Estou daqui Trazendo a profissão Olha a minha cara De felicidade Ó Satisfeito É vocês galera É vocês Que me ajudou A alcançar Essa marca Muito obrigado Mesmo Por tudo Galerinha Galerinha Voltando aqui Para agradecer A vocês Se você chegou Até o final Desse vídeo Muito obrigado Por estar com a gente Por me ajudar A alcançar Essa marca Dos nossos primeiros Mil inscritos Graças a Deus E a vocês Do outro lado Ficou até o final Assistiu o vídeo O que vocês acharam Dessa plaquinha Que a gente fez Para comemorar Junto com vocês Deixe seu comentário Deixe seu like E muito obrigado Chegamos agora Aos primeiros mil Mas sabemos Que podemos Alcançar muito mais Tenho fé em Deus Não sei quantos mais Mas com vocês Daí Eu sei que a gente Consegue chegar lá Vou estar sempre Postando vídeo Para vocês Ensinando nosso trabalho Nosso dia a dia Ensinando você A entrar na profissão De uma forma Mais simples Sem enrolação Eu vou te entregar O ouro Vem comigo E rumo A quantos mais Só Deus sabe Muito obrigado Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo